Começa agora o programa A Voz do Povo com Edson Bona Apoio parafusos e ferragens Bertoldi, Scooby Lanches, Tomac e Coptin E você que assiste pelo Youtube, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e acionar o sininho E pelo Facebook e Instagram, deixar seu like e compartilhar Parafusos e Ferragens Bertoldi agradece a todos os seus clientes e amigos por mais um ano de parceria E deseja a você e sua família um feliz Natal e um próspero ano novo Olá, bom dia! E no programa de hoje tenho a satisfação de conversar nesta manhã com Miranha de Timbó Ô Miranha, bom dia! Tudo bem Miranha? Bom dia, meu amigão Edson Bona, tudo bem com você? Tudo bem, obrigado, desejar por ter aceitado a entrevista Eu que agradeço você, meu amigão, pela sua oportunidade de estar aqui com a Rádio Voz do Povo Isso é muito maravilhoso e incrível! Muito bem! Por que você está fazendo isso? Qual a sua motivação para colocar o traje e sair pelas ruas, Miranha? Olha, amigão, eu tenho sido eu desde muito tempo, sabe? Bem simples E sempre olhei para o tempo e perguntei, e me perguntei, né? Será que eu consigo fazer algo mais além? Por alguém ou por mim também, sabe? Então, eu pensei, eu vi o Homem-Aranha uma vez na Magazine Luiza e eu fiquei muito impressionado com ele, sabe? Eu sei que era uma pessoa ali, mas, sabe? Eu sou muito fã do Homem-Aranha, então isso me encheu de alegria Eu fiquei pensando, e uma criança? Como uma criança ia se sentir diante de um Homem-Aranha, sabe? Então, veio a ideia para eu colocar o traje e sair nas ruas Só que quando eu saí nas ruas, eu não esperava toda a atenção das pessoas, sabe? De todos os lugares, o tempo todo Então, isso me encheu de esperança e eu percebi que eu poderia fazer algo mais por alguém Muito bem, e claro, que você também é diferente, né? Exatamente, porque existe uma teoria que diz assim E essa teoria, ela me faz refletir todos os dias, gente Que é assim, se você consegue fazer as coisas que eu consigo, mas não faz E aí um dia se passa despercebido para uma criança Eu me importo com isso, sabe, gente? Então, o que eu puder para fazer a diferença, ainda mais para nossas crianças Eu vou conseguir fazer, viu? Muito bem, então você quer ajudar os outros e tornar o mundo um lugar melhor? Exatamente, é exatamente isso que eu quero fazer, gente Inclusive, eu acredito em um mundo na minha cabeça Que onde todas as pessoas, elas se ajudam Elas se importam com as dores do próximo, sabe? Então, elas podem dividir as suas riquezas junto com as pessoas que menos têm Mas eu não falo isso financeiramente, gente Eu falo isso mentalmente, sabe? As informações que a gente precisa passar para as pessoas terem uma oportunidade de trabalho, sabe? Reeducar a mente delas e dar uma boa educação para elas também, sabe? Um estudo melhor, uma faculdade Tipo, um projeto que incentive as pessoas a estudar mais O Mark agradece a todos os seus clientes e amigos por mais um ano de parceria E deseja a você e sua família um feliz Natal e um próspero ano novo Muito bem, e como você pretende fazer para reeducar essas pessoas, Miranha? Ó, inclusive eu já imaginei um espaço onde eu possa ter acesso às pessoas que precisam de uma motivação Sabe? Para estudar, para seguir qualquer carreira, sabe? Eu preciso escutar elas, inclusive Isso seria muito interessante e eu estaria junto com elas É como se fosse uma palestra, sabe? E eu estaria ali para motivar elas a seguir em frente e a conquistar os seus objetivos Muito bem, e se você tivesse tempo e dinheiro, como você aproveitaria tudo isso? Eu investiria tudo isso na educação das crianças e das pessoas que precisam de oportunidades Faria desse lugar um centro de reabilitação, pode ser, né? Emocional, financeiramente, tudo para elas ali Para educar as crianças e dar mais motivações para elas ficarem mais apegadas aos estudos, sabe? Então, o meu tempo e o dinheiro serviria para isso Porque não existe satisfação melhor do que você estar vendo a pessoa no desempenho Você poder fazer alguma coisa para desenvolver o raciocínio dela Scooby Lunch agradece a todos os seus clientes e amigos por mais um ano de parceria E deseja a você e sua família um feliz Natal e um próspero ano novo Como foi sua infância, Miranha? Olha, a minha infância teve bons e momentos ruins, sabe, galera? Eu não tive muita, assim... Eu nunca fui uma criança de muito luxo, sabe? Eu sempre fui muito simples, meus brinquedos eram o básico do básico, sabe? Inclusive, uma das coisas... Uma pessoa que é inspiração para mim Que sempre foi batalhadora, guerreira, é a minha mãe Ela cuidou de sete filhos, gente Então... E ela nunca deixou faltar nada para a gente Ela sempre foi tudo aquilo E às vezes, quando eu pensava em um brinquedo E eu não tinha Mas eu lembrava que a gente tinha o que comer Tinha o que vestir E era tudo graças a elas E eu... Ó mãe, te amo, mil milhões Muito bem E a sua adolescência, Miranha? Agora, a minha adolescência foi difícil Foi bastante difícil porque... Foi um momento que eu queria curtir as festas, sabe? Verder meu momento com a galera Então... A minha mãe me dava muitos conselhos E eu não escutava muito ela Então... Inclusive, eu me meti em algumas situações bem complicadas, sabe, gente? Que eu acredito que nenhuma mãe gostaria que isso acontecesse para um filho E... Então, eu... Através dessa minha desobediência Eu descobri o que é a solidão A fome Entende? Então... Foi muito complicado Inclusive, eu inventei de... De uma certa idade Inventei de morar sozinho com um amigo meu E lá... A gente... A gente passou por muitos momentos ruins, sabe? Porque... E ela me ligava Ela me ligava o tempo todo Perguntando como eu estava Se eu já tinha me alimentado bem Eu falava que sim, galera, sabe? Porque eu não queria dar preocupação para ela, sabe? Porque ela sabia que eu tinha... Tomado uma atitude precipitada Eu também sabia disso Só que eu não queria aceitar isso Entende? Então... Tinha dias que a gente passava... A gente fazia apenas uma refeição por dia Para ver se a gente... Se dava tempo para a gente conseguir algum trabalho, sabe? Ou qualquer coisa E... Depois que eu caí na real Depois de muito tempo Que foi difícil, hein? Eu voltei para a casa da minha mãe E entendi que... Ela era a pessoa que mais queria me ajudar Ela e meu irmão mais velho E então... Através dele... Ele sempre foi o pilar da casa, sabe? Sempre motivou a gente Ele sempre foi um cara guerreiro Batalhou, conquistou as coisas dele desde o zero E... Eu posso falar o apelido dele? Pode Eu quero mandar até um abraço para ele O Lepesid O eterno Lepesid Irmãozão Eu sempre vou ser grato Pelas suas palavras O seu conforto A forma como você... Nos motivou Pena que eu não consegui, amigão Pena que eu não consegui reconhecer As coisas incríveis que você queria O mundo que você queria para mim, amigão Mas... Nunca é tarde Para recomeçar, galera E é isso aí Hoje, gente Quando a minha mãe fala qualquer coisa Já estou escutando ela Já estou sempre atento Porque ela sabe, gente Escutem a mãe de vocês É isso aí Coptin agradece a todos os seus clientes e amigos Por mais um ano de parceria E deseja a você e sua família Um feliz Natal e um próspero ano novo E quando você descobriu que tinha esses poderes, Miranha? Ah, esse aí foi um momento muito maravilhoso da minha vida Porque foi exatamente o momento em que eu conheci uma pessoa maravilhosa na minha vida A gente se juntou por dois meses aqui em Timbó Dois meses não, é A gente se juntou por dois anos aqui em Timbó E, gente Eu era uma pessoa bem complicada, sabe? E ela sempre me ensinava tudo Ela me mostrava as coisas, sabe? Me motivava para fazer outras coisas Só que eu sempre fui cabeçador E não estava ali, né? Preparado para escutar tudo aquilo Mas... Graças a ela Ela foi uma pessoa que me ajudou bastante em todos os momentos Bons e ruins E é graças a ela Se eu estou hoje aqui, gente Foi graças a ela Porque ela que ficou o tempo todo do meu lado E não me largou por nenhum momento Então, um certo dia Ela me levou em uma... No dia do meu aniversário Ela me levou em um evento de empreendedorismo E através daquele lugar Eu conheci um mundo diferente, sabe? Eu comecei a ter mais fé Nas pessoas E nas coisas boas que podem acontecer ainda Que a gente pode ajudar todo mundo, sabe? Então foi através daí que eu comecei a praticar a diferença Ser além do que eu posso fazer, sabe? Não só por mim Mas pelas pessoas Porque eu descobri Que a minha felicidade de verdade Está quando uma criança está sorrindo E um adulto está fazendo Está vencendo na vida, sabe? Então foi através daí que eu comecei a descobrir O que me motiva O que me dá a liberdade de fazer mais Pelas pessoas Inclusive E eu agradeço muito essa pessoa E onde ela estiver Eu quero dizer que Eu nunca vou esquecer as coisas que você fez por mim Muito bem E agora Miranha Poderia falar um pouco do Projeto Spider? Como vai acontecer esse ano? E se existem mais heróis envolvidos Ou se é só você? Por favor Beleza, galera O Projeto Spider, gente Vai até o dia 22 Arrecadando Brinquedos Pode ser Se não tiver brinquedos, galera Pode ser roupas usadas, sabe? Pode ser também cesta básica O que você vê Que é bom para uma criança Você pode doar também Livros Que é muito importante Para a educação da criança Leitura Tudo Tudo isso é muito em conta, galera Lápis de cor Tudo Qualquer material escolar Já é maravilhoso para elas Porque, olha Eu tenho uns sobrinhos E eles adoram pintar Eles são Eles são Show de bola E aí Existe um ponto de entrega Que é na Quintino Rua Gaspar Número 69 E o outro é na Arapuguinhas Mas esse aí Através do meu número Vocês vão conseguir Mais informações Que é o 9773 6144, galera E segue lá no Instagram também Miranha Timbó e Facebook Miranha Timbó Que lá a gente vai pegando Mais informações também Sobre arrecadações E galera Eu preciso de vocês, gente Porque nessa vizinhança Edson Eu acredito que tem Bastante heróis também Sabe E todos vocês estão convidados Vocês podem fazer A diferença Não importa Não precisa de muito, gente É só uma pequena quantidade Do que você puder Já é o suficiente Entende Mas a gente tem que se unir Porque esse Natal Precisa ser diferente Para essas crianças Porque elas merecem Eu sei que esse ano Foi bem desafiador Para todos nós Mas só que elas não devem Sabe Fica triste Elas não devem Elas não devem Passar o Natal triste Por causa desse momento Que aconteceu Em nossas vidas Eu sei que muitos pais Perderam empregos E é através disso Que eu estou olhando Sobre o projeto Spider Para a gente trazer Algo a mais para eles Sabe Para a gente oferecer isso E Lembrando Sobre os heróis Galerinha Essa é a melhor parte Galera É que nem eu falei Não é só eu Que sou herói aqui na cidade Existem vários Inclusive eu encontrei A Gwen Stacy Que é uma mulher Spider E o Miles Morales Esses dois Resolveram Se reunir comigo Para esse dia do Natal E vai ser épico Gente Vocês tem que instalar Junto com a gente Viu A gente vai distribuir Os brinquedos No dia 24 e 25 Vai ter a entrega Na Araponguinhas Também lá na Dole Conveniência Galera Vai ser uma distribuidora Lá também Os brinquedos doados E a gente vai sair Nas ruas também Nos bairros Distribuindo Muito obrigado Miran E quiser deixar sua mensagem De Natal E desejar a todos Um Feliz Natal Ano Novo Por favor Então é isso Vizinhança Eu desejo para vocês Um Feliz Natal E um próspero Ano Novo E que 2021 Venha com mais emoções Galera E que a gente faça O melhor Que a gente dê O nosso esforço máximo Para melhorar Nossas situações E de nossas crianças Também galera Eu desejo Uma felicidade enorme Do Miran Eu amo vocês Mil milhões galera E um abraço Para minha criançada Que eu tanto amo Aqui nessa cidade Valeu Obrigado a todos Até sábado que vem Com o Papai Noel No programa Voz do Povo Um abraço Estamos aqui Na Rússia da Choperia Está ao meu lado A proprietária Aline E ela quer fazer Um convite especial Para você Olá pessoal Eu sou a Aline Projetária do Rússia Hoje a gente está aqui Para convidar vocês Que no final do ano Com fraternização Amigos secretos A gente tem ambientes Especializados Para esse tipo de evento Lembrando também Né Que agora a gente está Servindo também Para pronto De segunda a sábado Das dez e meia A uma hora Qualquer coisa Entre em contato No telefone Que está aí Embaixo E a gente Reserve um espaço Para vocês Obrigada né Edson Obrigado Aline Obrigado a Lússia A Rússia da Choperia Pela parceria Um grande abraço O programa A Voz do Povo Com Edson Bona Agradece a você E sua família E todos os seus Patricionadores Por mais um ano De parceria E deseja Um Feliz Natal E um próspero ano novo Tchau 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 Tchau